A justiça recebeu denúncia contra os acusados da morte da canoísta britânica Emma Kelch ano passado. Seis pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e passam a responder formalmente a ação penal. Os réus vão responder a crimes como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ocultação de cadáver, corrupção de menores, estupro, receptação e porte legal de arma de fogo. O crime foi em setembro do ano passado em uma comunidade rural de Coari, no interior do Amazonas. E os ex-secretários de governo Pedro Elias e Evandro Melo, presos na operação Custo Político da Polícia Federal, deixaram o presídio e vão cumprir prisão domiciliar. Juscelio Paiva tem os detalhes. A prisão domiciliar do ex-secretário de administração Evandro Melo ocorreu ainda ontem e foi concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Evandro Melo é irmão do ex-governador cassado do Amazonas, José Melo, que continua preso no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. O ex-secretário de administração, ele foi preso no dia 13 de dezembro do ano passado, durante a operação Custo Político da Polícia Federal, que foi um desdobramento da operação Maus Caminhos, que apontou o desvio de mais de 110 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Quem acatou o pedido foi o juiz federal, Bruno César Bandeira Apolinário, por meio de extensão de benefícios. Segundo o magistrado, Evandro Melo não teve como recorrer a um outro recurso, que ele já havia feito também de pedido de prisão domiciliar no dia 23 de dezembro do ano passado, quando a Justiça mandou ele voltar para a cadeia e acabou sendo preso no dia 31 de dezembro do ano passado. Vale lembrar também que outro ex-secretário do governo Melo, só que o de Fazenda, Afonso Lobo, também teve o pedido de prisão domiciliar concedido pela Justiça Federal na semana passada. Já o ex-governador cassado, José Melo, tenta um habeas corpus na Justiça Federal em Brasília. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. E na tarde de hoje, mais de 30 lâmpadas de LED que foram roubadas de vias públicas aqui da capital são recuperadas pela polícia. O prejuízo foi de 100 mil reais. A repórter Meisha Piyama tem as informações. Policiais da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações no Comando do Delegado Adriano Félix conseguiram recuperar na tarde dessa quarta-feira 35 lâmpadas de LED que foram furtadas de luminárias da Avenida Brasil, Avenida do Turismo, Torquato Tapajós e Colônia Antônio Aleixo. As investigações iniciaram em outubro de 2017, depois da Prefeitura informar que essas lâmpadas haviam sido furtadas desses locais. Todo esse material aí já estava instalado em galpões no bairro de Flores, Cidade de Deus, Parque das Laranjeiras e em um sítio no quilômetro 4 da BR-174. Até o momento, ninguém foi preso porque nesses locais onde foram apreendidas essas lâmpadas estavam apenas os funcionários e o caseiro. O delegado agora vai aguardar o comparecimento dos proprietários para que eles possam informar como eles conseguiram todo esse material. A polícia também não descarta o envolvimento de funcionários e ex-funcionários da Manaus Luz no esquema, mas as investigações vão continuar para que a polícia consiga chegar até os responsáveis. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May. Daqui a pouco você vai ver como foi o Festival de Peixes Ornamentais em Barcelos, interior do estado. E ainda, torcedores enfrentam problemas na compra de ingressos para o jogo de hoje entre Manaus e Remo. É já, já! E aí